Cuidado para cuidar Para a comunidade Salve, salve comunidade canaveira Estamos aqui iniciando mais um vídeo para a comunidade canaveira Na cidade de Nazaré da Mata Cuidado Vou mandar um abraço ao meu amigo Edson Aqui da cidade de Nazaré mais uma vez Já mandei, vou mandar novamente Aquele abraço para a comunidade canaveira Cuidado E o ensaio aqui da Banda Macias, 7 de setembro Vamos que vamos Você está pensando que é fácil, né Trabalhar para dentro de cidade é muito difícil Um trânsito terrível Mas é assim que faz parte, né Vamos que vamos, comunidade Cuida Cuida a comunidade canaveira Estamos aqui na cidade do Maracatu, viu Nazaré da Mata A capital do Maracatu, em Pernambuco Estamos aqui em Camuriçã Estamos em carregada de barro Somos aqui para acelerar Estamos passando aqui por dentro da cidade Comunidade canaveira Cuida Uma puxada do barro Cuida para cuidar, mano Já deu uma pausinha aqui que eu peguei a contrabão Só um dia que eu andei por aqui Tomei que o caminhão sentou mais perdido ainda Também, sinalização que é bom quase nada A gente não se perde Vamos de mão Cuida Mandar aquela braça ao amigo do Wagner aí, viu Igual tem a piscina da área da mata Já arrumou o seu hino O que tem esse barranque E os poxos alemão da resta Cuida, vale, né É a hora, minha joia Vamos embora Olha aí, vizão Darf de Maracatu ali, ó Só o ouro, comunidade Cuida, só um ano Não, vizão Cuida para cuidar que o destino é esse aqui, viu Cuida Cuida para cuidar, Fim, cuida Só motivo para acelerar, viu Quatrocentos e oito Botando pressão, olha ali, ó Não pode carrega a bolita com a puxa Aqui tem força, viu Senta aí Já mandou o peito Olha a hora, minha joia Aqui tem pressão Cuida A fila lá embaixo É força ou não Subindo na guarda assim, viu Chama Entra aqui, vim Aí tem a senha, vim Antes de enrolado Cuida Olha aí, ó Pegando uma ladeirazinha, tá Cuida para mais na estela Para todo mundo da forma Cuida, comunidade Vamos embora, minha joia Cuida É hora Aí está o operador alemão aí Dando pressão Na sua caterpilha A bichinha baixinha tem que fazer uma festa Se não ficar em cima da barreira Não bota pacote não Esse é o aeróbico aí Eu achei ele pacote Olha ali embaixo ali, ó Ali é o campeão de virar Vai virar essa gala Três vezes já Tratorista rindo da porra Olha lá, o bicho é de geral Uma ladeira dá para trabalhar de banda Está a fim de virar o trator Acho que ele aprendeu Em algumas folhinhas por aí Cuida esse menino Que tratorista doido Está vindo lá com os cachorros Já virou essa gala Três vezes Está a fim de virar o trator E o morro aqui é alto, né Ai, Deus Ladeira é descendo Mas ele sabe trabalhar Eita, porque estava com a mão na frente Mas valeu Aí tem a senha, né Vamos contra ele de novo É da coaxe Tem a senha, babai Cadê ele, cadê ele, cadê ele Graças a Deus, que é ótimo Ele está agradecendo para que lado Mas ele dá um barco de trator E morrer Tá bonita Tchau